Agora vamos falar do nosso assunto que envolve a nossa autoestima, as nossas relações, o nosso senso de empoderamento. Algumas críticas são importantes para o crescimento, até mesmo para o crescimento do parceiro, quando a gente pensa num relacionamento a dois, mas para o crescimento de qualquer relação. Só que tem um outro lado. Algumas pessoas criticam excessivamente, e às vezes isso é um vício até, e não percebem que está magoando, que está machucando. Tem aquela coisa de precisar comentar qualquer gestinho que o outro faz, né? Então, a gente vai falar sobre esse assunto, porque muitas vezes, sem que alguém perceba, a crítica pode minar um relacionamento. E às vezes o relacionamento que está bom e equilibrado começa a ir ladeira abaixo, tá? A verdade é que ninguém é perfeito, mas a gente precisa lidar mesmo com as diferenças de forma muito sábia. Para nos ajudar, eu recebo hoje a Margarete Signorelli, que é coach de relacionamento e sexualidade, tem formação e especialização no Brasil e no exterior, e já esteve aqui nos ajudando, e hoje volta com esse assunto tão delicado e importante. Seja bem-vinda. Querida. Eu vou te receber. Volta aqui de novo. Obrigada. E hoje, ó, a gente vai falar com o pessoal do Brasil todo, mas também com exaltação. Com som maravilhoso. É, não é bom? Quem está aqui nesse lado, gente, deixa eu só trocar o copo, porque eu engasguei. Aquela hora já bebi nesse aqui, esse aqui é o seu. Obrigada, querida. De repente, sem a gente nem imaginar, normal, somos gente, graças a Deus, né? Crítica, crítica. Então, gente, eu acabei de chegar dos Estados Unidos com a maior autoridade em relacionamento do mundo. Eu já o acompanhava há 10 anos. Ele trabalha com casais há 46 anos. Então, eu gosto muito de pesquisa, porque o número não é A, né? E com essas pesquisas, ele tem um laboratório dentro da Universidade de Washington. E o que que ele chegou à conclusão? Que existem os quatro cavaleiros do apocalipse. E começa pela crítica. Isso significa quatro cavaleiros do apocalipse que vão determinar o mal, a queda. A queda. O fim da relação. O fim do relacionamento. E o primeiro, quem é? A crítica. A crítica. E ele desencadeia os outros quatro. Então, posso te dar um exemplo? Sim. Por exemplo, ah, você nunca me ajuda aqui em casa. Você, ou você colocar um rótulo, né? Você é preguiçoso. Você é folgado. Ou você sempre, ou você nunca, ou você é. Porque ninguém fala, você é maravilhoso, você nunca me ajuda aqui em casa. Não. Então, você coloca primeiro o rótulo. Depois vem a defesa. Porque se você é criticado, você faz, ah, peraí, você que fica só reclamando. Eu estou fazendo um casal, né? Aí depois vem, depois disso vem a ironia. Só que a defesa e a ironia, eles não necessariamente são nessa ordem. Depois vem a ironia e fala, também alguém precisa fazer alguma coisa aqui em casa, né? Tipo, você não faz nada. E depois vem o bloqueio. Normalmente, o bloqueio acontece com os homens. Porque os homens vão indo, vão indo e eles vão se calando no relacionamento. Nós, mulheres, temos a tendência a reclamar. Quando a gente está chateada, a gente reclama, mas os homens se calam. E quando tem o bloqueio, aí tem aquele afastamento que a mulher fala com ele, ele faz assim, aham, e ele está na televisão. Aí ela fala um monte de coisa, ele fala, aham, entendi. Não ouviu. Isso, ele, fisiologicamente, é provado. Porque você tem uma teoria, se você não prova, é difícil, né? De você ter um resultado. E ali tem resultados que realmente, baseado na crítica, tudo isso se desmorona, seu relacionamento. Mas isso tem solução. É isso que a gente quer aprender. Porque se você, minha amiga, está viciada em criticar, talvez seja até legítimo, né? Você fala, Cláudia, mas é que eu estou sofrendo, é que ele é folgado mesmo, é que ele não me elogia, é porque ele é frio, é porque ele não é presente. Ok, pode ser legítimo, mas vamos aprender, porque você não quer acabar com o teu relacionamento. Não quer piorar a situação, porque aí vai provocar, pelo que a Margareth falou, um distanciamento emocional. Muito. É um bloqueio total. Como é que a gente muda isso? Tão simples, gente. Tem duas formas. Primeiro que eles provaram, com pesquisas no nosso cérebro, que se você elogiar uma pessoa cinco vezes, você pode fazer uma crítica, que o cérebro dele não vai como crítica. E essa crítica é só colocar uma interrogação no final da frase. Tipo, como é que você pode, o que eu posso fazer para você me ajudar aqui em casa? Ou, vamos dizer, ele chega sempre atrasado. Você não fala assim, você está sempre atrasado. Nossa, você se atrasou. Aconteceu alguma coisa? Gente, é só uma interrogação. E isso... Mas elogiando cinco vezes? Não, não, são duas coisas. Ah, são duas situações. São duas situações. Ou a gente critica pá e elogia cinco, ou a gente critica perguntando. Perguntando. Agora, também tem outro teste que eles fizeram, que entrou uma cliente e começou a conversar com ele, uma paciente. Aí ela falou assim, meu marido nunca pinta o quarto. E passou a sessão inteira dizendo, meu marido nunca pinta o quarto. Acabou a sessão, ele falou assim, posso te dar a solução? Pode. Essa semana, antes de você voltar, na semana que vem, você só vai elogiá-lo. Ela falou, não, doutor, peraí, eu paguei a consulta, fiquei aqui uma hora, precisa me dizer para eu elogiar meu marido que nunca pinta o quarto, porque eu estou pedindo para ele há, sei lá, dez meses para ele pintar o quarto. Sim. Aí ela voltou assim, quietinha. O que aconteceu? Eu, nos primeiros cinco dias só, eu elogiei, ele pintou o quarto. Meninos, a gente está falando muito da situação da mulher reclamando do marido, mas independente de ser casada ou não, as namoradas também, às vezes criticam os namorados, mas existe o inverso também, né? Porque as mulheres também não são santas. Às vezes elas são até, vamos dizer, merecedoras de uma crítica. Vocês costumam criticar? Eu vou deixar para o cara que tem conhecimento de causa. Há treze anos. Há treze anos, né? É, tem treze anos. Já tem um ponto já. Então, depende muito do momento, assim, sabe? Tem momentos que a gente está bem, vamos jantar hoje e tal, mas a maioria das vezes, no meu caso, sempre é elogio, sabe? Porque não é porque é minha esposa, mas ela faz por merecer, né? Sempre é elogio, ela cuida de duas crianças, e é diferente da minha rotina, entendeu? Cuida de duas crianças, é difícil, quase todos os dias deixa coisas que ela tem que fazer para cuidar das crianças, sempre as crianças, sempre as crianças, uma hora ela... E aí é o momento que a gente tem que procurar entender, que a gente, eu pelo menos sei que para ela é complicado, muito puxado. Às vezes a gente discute, não tem como um casal não discutir, discute. Sim, claro, faz parte. Mas a maioria das vezes a gente tem, assim, eu acho que, digamos que capacidade para poder se entender depois de um desentendimento. Que lindo isso, que seja um bom exemplo, é inspirador, né? Realmente. E o conflito é importante, porque o conflito, ele tem que ser baseado não na agressividade, mas sim no entendimento mútuo. E que não é, não necessariamente as pessoas pensam nisso. Pensam em agredir, dizer suas próprias partes, né? Ah, eu não gosto que você faça isso, eu não gosto que você faça aquilo. Mas o interessante é você dizer, eu me sinto assim quando você faz isso. Falar de si e não acusar o outro, né? Quando você sugere da gente colocar essa perguntinha no final da crítica, a gente já está tirando a acusação. Exato. E também tem uma, você pode fazer uma autoavaliação, tipo, eu vou falar isso. Mas antes de falar isso, se eu for acusar, se eu for julgar, ou se eu for rotular, eu vou arranjar uma outra forma de falar a mesma coisa. É um super exercício, né? Você é casado, quer dizer, os outros... Peraí, gente, vocês não são casados, mas vão ser um dia, né? Sim, é, e é bom aprender, viu? Até se Deus quiser. E depois a coisa pode complicar, né? Lógico. Isso seria a comunicação não violenta, né? Pode ser também. Uma comunicação mais amena. Uma comunicação que vai, que é produtiva, que você vai conseguir um resultado positivo. Porque comunicar, todo mundo se comunica, né? Até para se agredir. Margarita, a gente ouviu os exemplos femininos, até pedi a participação dos meninos, mas os homens também têm o hábito de criticar ou mais a mulher? A mulher tem mais hábito de criticar, porque ela está mais ligada às emoções. O homem está mais ligado ao racional. E eu digo sempre, né? Os homens, a coisa mais importante que você pode fazer para um homem é respeitar o pensamento dele e para as mulheres o sentimento. Então, a gente sempre está com os nossos sentimentos mais aflorados e a gente tem a tendência a falar mais. Isso não acusando as mulheres, eu sou uma delas, você é uma delas, mas é a nossa tendência. Então, pensar para falar. Porque os homens, eles usam mais a parte racional deles e, às vezes, eles deixam de falar porque estão pensando aquilo que eles vão falar. Então, para a gente, é um exercício pensar antes de falar. Porque você pode pensar, né? Eu prefiro meu marido calado ou eu prefiro trocar uma ideia com ele e ver como que ele se sente e que ele saiba como eu me sinto. Porque a única forma dele ser empático, falar, nossa, eu me sinto, sei lá, desvalorizada quando você não me ajuda em casa. Você não está acusando, você não está julgando e ele vai fazer, opa, ela nunca falou desse jeito comigo. Ela se sente desvalorizada, nossa, que forte. E, ao mesmo tempo, você podia dizer, nossa, você deixa tudo uma bagunça e ele vai encarar de uma outra forma. Então, só de você formar a frase de um outro jeito, ele vai falar, nossa, que mulher é essa? Porque eu tenho resultados dos homens que me trazem e falam, o que é aquilo? Uma frase, gente. É uma frase que muda. E muda mesmo. Olha, se a gente juntar tudo que a gente aprendeu essa semana aqui, olha como a gente já está evoluindo. Lembra que a gente falou sobre como lidar com aquele comportamento da raiva, da ira no dia a dia, como não perder as estribeiras? E aí, o Armando Ribeiro, que veio, esteve aqui com a gente, ele falou da importância de a gente praticar a meditação, a respiração, porque ele estava explicando que uma respiração tranquila não nos deixa perder as estribeiras. Lógico. Então, para a gente praticar isso, aí agora, o que a Margarete está falando para a gente, é que a gente precisa ser intencional, é pensar antes de falar, vou falar isso com que intenção? A gente, isso é ser inteligente. E é um treino gostoso, porque você fala assim, aí eu vou falar isso, eu vou julgar, eu vou acusar, eu vou rotular, né? Rotular, deixando claro, que é chamar alguém de algum nome, né? Você é chato, você é bagunceiro, então você não rotular. Aí você fala, nossa, que legal, porque você está usando o seu cérebro também, para você formar outras frases e que em todas as áreas da sua vida, não estou falando só relacionamento homem-mulher, com o seu filho. E tem pesquisas dentro de empresa, posso contar uma pesquisa? Claro que sim. Super importante e super curiosa. O Instituto Gallup Americano resolveu juntar com algumas empresas, porque eles estavam tendo, essas empresas, essas instituições estavam tendo problema gastando muito com saúde. Então, eles juntaram e começaram a ver. Quando o chefe critica, o desinteresse pela empresa sobe 25%. Quando o chefe ignora, quer dizer, é muito pior ser ignorado, o desinteresse sobe 45%. E quando o chefe elogia, o desinteresse diminui para 1%. Por isso é que vocês são maravilhosos, meus amores, produção linda, equipe sensacional. Sabe quanto eles salvaram? 280 milhões de dólares em saúde. Porque, o que acontece? Na crítica, as pessoas ficam doentes. Quando eles são ignorados, eles ficam doentes e com o sistema imunológico super abalado. Então, eles vão mais para o médico, pegam mais gripe, pegam vírus. Então, o pior, a crítica é ruim, o ignorar é pior. E aí, eles viram que, com o elogio, 280 milhões de dólares. Gente, o que a Margareth está trazendo para a gente, então, vale para as relações profissionais e para as relações pessoais. E aí, de repente, você fala, meu problema é que eu estou criticando muito os meus filhos. Comece a elogiar. Presta atenção nisso. Agora, para a gente finalizar e amarrar esse assunto, que a gente tem coisa para colocar em prática agora, hein? Como é que a gente lida de forma positiva com a crítica? Como você ser criticado. Por exemplo, ser criticado nem sempre é bom. Não sei se vocês têm isso. Às vezes, você falou que já tem no começo da carreira. Até hoje. Até hoje, alguém que vai lá e fala, eu gostava mais do vocalista anterior, esse usa o boné branco. Isso. Aí você fala, eu uso o boné branco. Não, mas você está certo. É que você colocou na crítica que vocês estão, né? Você fala que você está dentro de um social que você, as pessoas acabam pela mídia, você fica sabendo de uma série de coisas. É você ter em mente o que você quer seguir na tua vida. Sim. E, de repente, nessas críticas que nem sempre são construtivas, né? Porque senão seria um elogio. Eles poderiam fazer isso para melhorar. Isso seria uma crítica construtiva. Se é negativa, fala, isso aqui serve para mim? Não, não está dentro do que eu quero para o meu trabalho, para aquilo que eu estou fazendo. Então, deleta. Isso não é para mim. E eu acho que você já está nesse nível, né? Exatamente. E aí, quem está em casa, a mesma coisa. Pensar da mesma forma. É, mas aí você está tendo um relacionamento íntimo. E aí é dizer, quando você fala isso para mim, eu me sinto dessa forma. Porque você vai conseguir mostrar para o outro quanto aquilo te fere, mas não devolvendo com defesa ou com ironia. E não tem jeito da gente se blindar para ferir menos? Por que você quer se blindar em um relacionamento? É legal você mostrar para o outro, porque senão você vai estar fazendo o bloqueio. Ah, e aí a relação começa a ficar minando. Vai ficar toda minada e bloqueada. Nem sempre os dois se separam. E aí, o que eu acho muito pior, porque de repente você viver com uma pessoa que não faz parte do seu mundo. É a solidão acompanhada. Que é a pior do mundo. Vamos falar sobre isso no próximo dia? Próxima pauta? Com certeza. Solidão acompanhada. Nossa, é triste. Tudo dói. Mas a gente não vai viver assim, porque a gente já aprendeu um monte hoje com a Margarete. A gente vai colocar tudo em prática. Deixa eu só passar os contatos da Margarete Sinhorelli. Ela está no conexãocoach.com.br. Tem o canal no YouTube, que é o Margarete com TH Sinhorelli com dois L's. E se você quiser entrar em contato, 11-2609-9165, porque ela pode também fazer um acompanhamento mais pessoal. Muitíssimo obrigada por te receber. Muito obrigada. Muito bom estar aqui. E até a próxima. Até a próxima. Tô te esperando.